Oi, meu nome é Fábio, hoje é dia 8 de março, dia da mulher, dia das mulheres, parabéns mulheres. Hoje é quinta-feira, faltam 31 dias para a Maratona de São Paulo, D-31, só que muito mais do que D-31, é M-1. Falta exatamente um mês para a Maratona de São Paulo, que vai ser dia 8 de abril. Ah, contagem regressiva, entramos na reta final, hein? No vídeo de ontem eu já dei parabéns para as mulheres, mas eu recomendo que você assista o D-32, que fala sobre duas mulheres aí bacanas. E também no vídeo de segunda-feira eu já adiantei que essa semana eu estou treinando bem pouquinho, estou simulando a semana da Maratona. E é meio relax, relax. Então eu estou treinando pouco, hoje é zero. Você está me vendo correndo, mas eu não estou correndo. Só vou até o trem, depois para casa. E o que mais, o que mais? Ah, só para não passar em branco aí, vai, o vídeo de hoje eu vou dar uma dica de um filme que chama A Maratona do Amor. Não é pornô, hein, mas sempre tem um semente poluída, né? É uma comédia bem legal, bem levinha, bem quase pastelão. E fala sobre a Maratona de Londres. Recomendo, não sei se tem em algum streaming aí. Mas é bacana. E é isso aí. Por hoje é só isso mesmo. Continue acompanhando a série, amanhã eu devo dar uma corridinha, 5K de novo. Sábado pega kit, domingo meia Maratona. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço.